Será que descobrirei, de uma vez, quem eu sou? Fico comendo de saber o que me espera, desse sonho não quero acordar Entrando em pânico, devo partir dos mistérios e misérias, vamos descobrir E no limite entre a vida e a morte, estou vagando o inferno sem saber Atormentado, sem emoção, em Deus um, dois, três, passo na escuridão Levante, lute com tudo que você estiver, e assim alcance toda a glória prometida Terra sem fim, e muito sangue vai se derrubar, e no tempo eu sei que estarei Será que descobrirei, de uma vez, quem eu sou? Pra onde vou, estou perdido nessa ilusão Não hesitei, acreditei Pra encarar, se duvidar, não desisto de seguir meu rumo Nesse mundo irei viver com toda devoção Pois um dia vou fazer valer a dor que sinto dentro do meu coração Eu não quero pagar, se duvidar, não desisto de weer Meu coração Eu ветri punkti... Vai vigor o dia você que maisía VICULAR É POR O DE BART E a energia e o poder vão crescer E partilha de repente um desejo atente de um...